Pai, bebe a cabo numa rica batina, na porta da igreja o vigaro ficava, rezando em alta missa e latim, pra não dar na pinta o que ele transava. Todos que ali passavam, se admiravam da tua oração, é que a reza do padre fazia milagre, pra quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre era um santo, de cheio da batina até o meio dia, mas debaixo da sua batina, cheio de fragante só Deus que sabia, e o crucifico que ele usava, era um tremendo canudo de ouro, que entendia o significado, desembolsava o dinheiro do couro. Foi aí que pintou o x9, que era malandro e majava latim, ligou a tênis e pegou a mensagem, que foi traduzida e dizia assim, quem quiser acafungal da dois, falasse a Cristia como o São Cristão, mas leva em dólar com a coisa da boa, porque com cruceiro não tem transação, diz aí, tá vendo aí malandragem, como é que isso aconteceu, o FBI engrapeou, ligaram, vendendo um bagulho na casa de Deus, a música era assim. Vamos botar acompanhamento agora nela? Vamos lá, vamos lá, vamos repetir com o acompanhamento, vai, vamos lá, a sua mente é um poço de criatividade. Eu já passei da época, tô coitado. Não, o que é isso, a gente só passa da época e depois a gente morre. A sua mente é um poço de criatividade. É um prazer em conhecê-lo. Muita saúde pro ano que vem. Que você continue com essa mente sadia, essa mente cheia de coisas que a gente tem que ouvir, que o povo brasileiro tem que ouvir, é isso aí. Tá bom, tá bom. Valeu, muito obrigado. Saúde. Você conhece a minha sobrinha? Não, muito prazer. 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 A sua mente é super sadia, criativíssima. Poucos homens têm a sua mente. Muito obrigado. Gostaria que o Brasil tivesse todos os homens que tivessem as mentes que você tem. Então vai o malandro moderno pra ele ajoelhar. Vai. Vou cantar uma, que também é bom. Muito bom. Mas o meu prazer é ouvir. Malandro moderno, rolarinho branco, aí com o pai. Saúde as tonteras, não liga a passar. Dola na Suíça, mação pelo mar, seu nome é corrupção. pra que trabalhar? Quem te viu, quem te viu, quem te viu, que riu, buchelo. Buchelo. malandro moderno, malandro moderno, malarinho branco. Agora chegou. Só usa as motelas, não liga pro azar. Dola na Suíça, mação pelo mar, seu nome é corrupção. pra que trabalhar? quem te viu, quem te viu, quem te vê, malandragem, não consegue acreditar, não consegue acreditar. Sindicalista de outrora, deixo das Bela Senhora, uma em cada lugar, quem te viu, quem te viu, quem te vê, não consegue acreditar, não consegue acreditar. Sindicalista de outrora, de fruta pela senhora, e fruta pela senhora, uma em cada lugar, mas tenho certeza, que você é bem feliz. O que conseguiu na vida, tudo aquilo que sonhou, roubou o dinheiro do povo, me dá tranquilidade, sua sorte é que você, vive no país da impunidade, sua sorte é que você, vive no país da impunidade, com a impunidade. Vai lá, com a impunidade. Pera, vai, eu não gosto de agarrar, eu não gosto de agarrar. Pô, amadra a bagunidade deu aí.